Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malan0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um episódio, mais um vídeo da nossa série de The Sims 4, o desafio do liço ao luxo, que na verdade eu acho que a gente pode falar de luxo total e completo. Se tem uma coisa que a gente tá fazendo aqui nessa série, é ganhar uma grana, mano. Mas seguinte, episódio passado a gente quase pegou fogo na casa inteira, né? A Beta ficou idosa. Foi uma loucura, senhores. Então, seguinte, já deixa o seu gostei aí se você gosta da série The Sims 4 e bora pro episódio de hoje. que temos coisas pra fazer. Galera, uma coisa que eu quero muito fazer no episódio de hoje é o seguinte... Sininho cresceu! Ai, pai amado, meu gato tá idoso agora também. O gato também tá idoso. Sininho já passou da flor da idade e agora é um gato idoso. Você notará que ele vai passar mais tempo dormindo, subirá nas coisas com menos frequência e terá mais chances de ficar doente. Sininho ainda vai viver bastante, então passe algum tempo com ele antes que chegue a hora de dizer adeus. Ah, não, gente. Tem uma coisa que eu me recuso mesmo, é desçar o bicinho, entendeu? Os bichinhos deviam ser eternos, gente. Pessoas eu não ligo. Agora os bichinhos deviam ser eternos, né? E o que é isso aqui? Beta, sua reputação é tudo. Olha, querem me dar empregos de gerente regional. Não, obrigada. Eu sou uma DJ de sucesso. Você me respeita, né, senhores? E falando em sucesso... Cara, nossa fama não tá lá essas coisas, véi. A gente precisa continuar, senhores, trabalhando a nossa fama, porque eu quero deixar pelo menos a Beta sendo uma artista de verdade, né, cara? Não precisa ser uma estrela mundial, mas pelo menos o próximo nível, que é a estrela de número 4, eu queria fazer com que ela chegasse, né? Então, vamos começar fazendo o seguinte? Eu vou terminar de escrever essas músicas que a gente tava escrevendo. Porém, entretanto, todavia, fazendo live, né? Fazendo o nosso Big Brother, né, meu amor? Olha sim, Gustavo. Parabéns pelo seu presente. Ai, obrigada, Gustavo. Gustavo, ô boy, ligando aqui pra gente, né, gente? Gamô, gamô, não consegue esquecer. Isso aí mesmo. E, ó, o sol já chegou também daqui do clube de dramaturgia. Tá muito cansado, cara. Eu tô começando a achar que tá pesado pra ele isso, cara. Senhores, precisamos pensar em alternativas pra fazer com que ele vá bem em todas as coisas que ele se propõe a fazer, né? Então, deixa eu colocar ele pra tirar um cochilinho enquanto isso? Que, na verdade, ele já tem que ir. Pô, gente, não dá nem tempo. Não dá nem tempo aqui de cuidar do menino direito. A gente precisa, né? A gente precisa pensar direitinho no que a gente vai tá fazendo aqui pra deixar ele mais saudável, né, senhores? E olha só! Escrevemos a nossa primeira música. O nome da música vai ser... Primeira música. Beta acabou de completar uma música no violão. Com um nível de habilidade 9, ela pode licenciar na caixa de correio. Gente, já tem nível 9, será? Vamos ver. Licenciar música, violão, guitarra, primeira música. Isso também gera fama pra... Gosto assim. Gosto de que tudo que eu faço, senhores, gere fama, né? Porque eu vim pra isso. Bora licenciar essa música aí. Já ganhei um dinheirinho. Aí sim, gosto disso. Bora aproveitar e dar um pulinho na piscina. Né? Tava olhando aqui, mano. Tá quente. O clima está agradável. A gente não estreou essa piscina ainda, mano. Eu não lembro, pelo menos, da gente ter estreado ela ainda não, mano. Então, bora pular aqui na água. Dá aquela nadadinha, aquela exercitada aqui com essa senhora de terceira idade que adora fazer uma hidromassagem. Não, senhores? E bora fazer com que a Beta, pelo menos, curta um pouquinho aqui dessa piscina, mano. E pronto. O sol voltou do clube de dramaturgia. Eu vou dar aquela moral nele, senhores. Bora dar aquela moral nele e deixar ele bem cuidadinho, direitinho e tudo mais. Porque realmente o garoto está sofrendo. Essa dupla jornada dele aí tá tensa. Eu tô achando que ele não vai conseguir nem chegar lá em cima. Eita, gente. Quebrou um negócio aqui? Comprou um novo. Corre, Sol. Vai dormir, mano. Botei você pra dormir e você não tá querendo dormir, não. Isso. Vai lá descansar um pouquinho, mano. E, senhores, minha privada está suja. Vou doá-la. Vou doá-la porque ela tá suja. Eu não quero limpar, gente. Pelo menos a gente compra uma nova e ganha uma fama. Né? Aqui, ó. Doei a privada, ganhei uma faminha e eu vou comprar uma nova pra mim. Que snob, que escrota, né? Mas, gente, olha essa moça. Essa moça parece muito a Beta mais nova. Só que, gente, quem é você? Gente, me clonaram. Clonaram a Beta. Vou tirar selfie. Vou tirar selfie. Vou aproveitar. Vou fazer um vídeo, né? Vamos fazer aí um... Bombar um Instagram. A mulher vem aqui na minha casa e a minha cara, gente. Você quer que eu faça o quê? Que eu não tire uma foto? Que eu não queira farmar uns likes? A gente farma. E olha só, senhores. Temos aqui plantinhas pra estar evoluindo. Essa daqui também vai chegar no nível massa. A gente precisa dar mais atenção aqui, mano. Faz um tempinho que a gente não dá uma moral e não bota essas plantinhas pra estar evoluindo, senhores. Mas tô aqui. Vou continuar interagindo com a Fã. A Fã tá aqui na minha casa. Eu vou interagindo com ela. Vou ganhando fama. Afinal, ela veio aqui pra isso, pra falar comigo. Eu tô falando com ela e ganhando fama. Mas, senhores, eu vou dar aquela moral que eu falei que ia estar dando aqui pro sol. Vamos dar aquela cuidadinha dele. Tentar deixar ele ficar o máximo verdinho possível, mano. Porque o garoto tá sofrendo, cara. Então, deixa eu colocar ele aqui pra comer uma refeição rápida. Uns chipzinhos de batatinha, porque ele merece. Gente, quando você tá na merda, tudo que você quer é comer uma tranqueira. Vou deixar ele comer uma tranqueirinha dessa vez. Só porque ele tá no estresse. Tá merecendo, tadinho. Tá preso no banheiro também. O que foi que aconteceu? Você não consegue sair daí, não? Você bugou? Pronto, desbuguei. Vai lá comer agora. Senhores, eu dei o meu melhor aqui. Não foi, tipo, o suficiente pra deixar o sol perfeitamente verdinho. Porém, o suficiente pra já dar aquela ajudada, né, mano? Ainda acho que ele vai chegar cansadão da escola, senhores. E a gente não vai conseguir resolver o problema que eu queria dele. Tipo, ter a jornada dupla pesadamente pesada, né? Porém, acontece, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos podendo lançar outra faixa. Acabou as minhas faixas. É a última que eu tinha. Eita, que isso? Sol, tu não foi pra escola, não, mano. Vai pra escola, véi. É o diretor. Eita, lasqueiro. O diretor ligou pra nós e a gente... Ele bugou ali na sala e não foi. Qual é, garoto? Te orienta. Pronto, senhores. O sol voltou. E como é que tá o desempenho dele? Tá médio. Não tá maravilhoso. Mas também não tá péssimo. Mas dava pra ser bem melhor, né, mano? Mas, bom. Pelo menos já é quinta-feira. Em breve a gente vai ter aí o final de semana pra ele estar descansando do clube de dermaturgia. E da escola e, cara, eu queria estar fazendo muito mais coisa com o sol. Só que esse negócio do clube de dermaturgia é realmente difícil, senhores. Por entretanto, todavia, eu não vou desistir. A gente vai conseguir acertar o cronograma aí do moleque e fazer com que ele vá super bem em tudo. E o que eu tô vendo, assim, que é o mais problemático mesmo, senhores, tá sendo o lance da energia do sol. O sol tá ficando muito cansado com o sono e por aí vai. Ó, já estamos podendo lançar mais uma música. Só que dessa vez a gente vai ter que produzir, mano. Então vamos produzir aqui um Yomi. Que faz tempo que eu não produzo, que eu não lembro nem qual que é a batida. Vamos usar... Ah, eu gosto dessa. Essa daí é boa, é boa, boa. Vamos remixar, vamos remixar. Vamos ligar um baixo moderno nela, vai. Bora, Beta, bora, Beta. Desse jeito. Um baixo moderno. Tem que ter uma bateria eletrônica, né? A bateria eletrônica também é moderna, senhores. Aí sim, aí sim. Tem vocais, bota os vocais. Pessoa cantando é sempre melhor, senhores. Hum, aí sim. Não é a melhor música, mas eu acho que a gente pode gravar. Não quebra a minha lavadora de louça. E vamos ver como é que ficou aqui a qualidade. Tá incrível! Nossa! Depois de muito tempo, senhores, a gente conseguiu aqui mandar uma música incrível, cara. E bora aproveitar e já produzir outra. A melhor maneira é isso. Percebeu que lançou uma música incrível, já produz outra. E, gente, olha aqui de novo a moça que é a cara da Beta. Vamos lá dar autógrafo pra ela de novo, né? Tá aqui. Encontramos o nosso clone. E ela meteu o pé. Gente, eu tô começando a achar o comportamento desse clone muito estranho. Muito estranho, mãe. Ela chega aqui, bate na porta e vai embora. Será que é uma irmã gêmea perdida da Beta? Mas estamos no meio do caminho. Olha só! De subcelebridade pra celebridade de verdade. Em breve. Aguardem, meu amor. Vai dar certo, senhores. Vai dar certo. Tô ali, eu te escrevendo mais uma musiquinha. E agora, Sol, minha atenção é toda tua, garoto. Vou tentar uma estratégia diferente, senhores. Eu vou tentar deixar com que o Sol esteja com todas as necessidades, tirando o sono em dia. Porque aí a última coisa que a gente faz antes de ele ir pra escola é botar ele pra dormir, senhores. Acho que talvez assim a gente consiga, né, dar aquela equilibrada no rolê, mano. Então vem aqui, assiste um filme. Aumenta essa diversão, né? Bora, bora. Assista o filme, mano. Pode assistir. Coloquei ali. Isso. Assista o filme aí, na moral. E vamos deixar tudo equilibrado, menos o sono. O sono tem que ficar por último, senhores, pra ele conseguir dormir o suficiente pra não ficar com sono pra aula de neonaturgia. Eu acho que dessa vez eu pensei direitinho aí, ó. Foi aqui, senhores, a diversão. Ó, deixa eu ver. Tem um macarrão ali, olha aqui, que tá... Tem uma hora pra comer. Bora lá, bora lá, Sol. Come esse macarrão ali, olha o que tá sucesso. Ao som de mamãe, planejando a próxima música. Boa. Aí é só tomar um banho e dormir, senhores. Só tomar um banho e tirar aquela naninha, que eu acho que a gente já vai conseguir deixar tudo engatilhadinho, mano. Bora lá. E, Beta, faltou quanto ali pra tu terminar a música, fia? Quero ver, quero ver. Faltam duas musiquinhas só pra gente conseguir os pontinhos que a gente quer, fia. Ah, ela não terminou, não, senhores. Falta pouco, falta pouco. Enquanto isso, solta aqui, lavando as partes. Acho que eu planejei certinho, senhores. Porque agora ele vai dormir feito um bebê, que só vai acordar na hora de ir pra escola mesmo. Aí sim, molecote, mandei bem. Arrasei. E olha só, é o dia do amor. Gosta sim, ó lá. O Gustavo já chamando a gente pro encontro. Meu querido, às seis horas da manhã não é o ideal. Mas se ele me ligar um pouquinho mais à tarde, a gente com certeza faz, senhores. Mas, ó, acho que eu fiz a estratégia perfeita. A aula dele começa em uma hora, senhores, acordou. Não encheu tudo que eu queria, porém, o sol tá bem. Acho que é essa vibe que a gente tem que ter. Eita, olha nove mil. Em breve estaremos fazendo dez mil, senhores. Dez mil, mano. E, ó, fazer cartões florais do dia do amor. Durante a aula de educação artística, os colegas de sol foram orientados a criar cartões com temas florais uns para os outros. Depois de pegar purpurina, lápis de cor, pétalas de papel e limpadores de cachimbo, Sol sentou-se e soltou a criatividade. Os cartões iam ser abertos com o resto da classe durante a festa mais tarde. Então tinham que ser bons. Dois temas surgiram. Florais engraçados ou florais emotivos. Engraçados, né, gente? A risadinha sempre dá bom, mano. Quem leva o dia do amor a sério? Crianças com cartões melosos eram melosas. Não, Sol. Todos que abriram seus cartões riram muito. Agora, Sol é considerado o garoto mais engraçado da escola. Quem diria? Sol era um comejante. Aí sim. Gente, eu falei pra ele me ligar mais tarde. Não é que ele me ligou mesmo. Meu amor, me liga só um pouquinho mais tarde. Ainda tô dormindo. Eu tenho que soltar aquele cagão depois de acordar. Né? Eu vou te chamar pra sair comigo nesse dia do amor, Tarso. É Gustavo, Tarso? Não sei. Moço, que eu não sei o nome, gente. Por quê? Porque a Beta já tá ficando idosa e não consegue lembrar. Mas a gente vai sair. Não se preocupe, não se preocupe. Vai ser uma delicia de encontro. Mas, senhores, se você curtiu o nosso episódio de hoje, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Comenta aí qual que é a teoria da moça que parece com a Beta que eu fiquei intrigada que saiu, mano. Então deixa aí embaixo nos comentários a teoria. Não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Senhores, se inscreve no canal porque a gente tem vídeo todos os dias ao meio-dia e 8 horas da noite pra vocês. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo, aloeira. E eu fui! Um beijo, aloeira.